E você nunca pensou em técnico, comissão técnica, após isso? Deixa eu te falar uma coisa em cima disso. Você nunca pensou em ser técnico? Ele sempre faz isso. É bem em cima, totalmente assim. Não, assim, depois que eu parei de jogar, aí eu queria entender um pouco mais da indústria do futebol, entender um pouco mais desse mundo do futebol de fora. E aí eu comecei a fazer cursos. Do business mesmo? Do business mesmo, negócio. Como é que funciona um time de futebol, uma organização, uma confederação, uma FIFA, uma UEFA? Você entendeu que é presidir, né? Entendi, tá ligado. Você entendeu, né? E aí eu queria entender tudo, mas o técnico entra nesse contexto, né? E acabei fazendo, fazem cinco anos que eu parei de jogar. E aí eu fiz quatro cursos de gestão esportiva e o curso de treinador. Todos eles para ter um pouco esse entendimento de fora. E entendi, assim, que para você fazer um trabalho de qualidade mesmo no futebol, demanda muito tempo, igual do atleta ou mais. E hoje é um tempo que eu não estou muito disposto a, vou falar sacrificar, mas quando você faz uma coisa que você gosta muito, não é um sacrifício. A ceder, muito mais essa palavra, obrigado. A ceder é esse tempo. Então, hoje, para mim, o tempo familiar, para mim, é muito importante. Tempo com os meus filhos, tenho quatro filhos, Luca e Isabela, Luca tem 14, Isabela 11, Esther, dois anos e a Sara, que é recém-nascida, tem dois meses. Esse tempo com eles, para mim, é muito bom. Tempo de estar junto, de acompanhar na escola, de levar nas atividades. Então, isso, para mim, hoje, para ceder esse tempo, para voltar para o futebol, se não for um direcionamento muito claro de Deus, eu realmente acredito que é o tempo de cuidar da minha casa, da minha família com essa questão do tempo.